Música Olá, eu sou o repórter Roberto Robertinho Estamos na cidade de Codó Maranhão hoje Vamos entrevistar um morador aqui da cidade Para saber mais informações dessa linda cidade maravilhosa Tudo bem? Como é seu nome? Boca de Bodó É o Boca de Bodó, o senhor Boca de Bodó Meu senhor, você pode dizer para nós qual é o PIB da cidade de Codó? Rapaz, não é PIB não, mas a cidade de Codó está falando muito Nesse momento É Qual é a renda financeira da cidade? Funciona de que aqui? A renda financeira da moto É o filho de moto Boca de Bodó? E aí? Que diabete que tu faz aí, louco? Estou dando entrevista Rapaz, soltando de gente para tu caçar, tu foi procurar a Boca de Bodó É o morador daqui da cidade Rapaz, aí tem que legendar, viu, meu amigo? Tu está até apanhando a conversa Estou te falando que tem que botar a legenda Eu não entendi nadinha Esse foi o nosso amigo Boca de Bodó Aqui na cidade do Codó, Maranhão Voltamos com vocês aí no estúdio Escuta, escuta, deixa eu te perguntar um negócio Como é que tu pega meu carro emprestado e traz ele nessa qualidade sujo? Olha lá quem foi Tem muito aí, Bersinho Não, eu quero saber quem foi que esse carro aqui é meu querido Não, só passei a chave para ele Foi ele Bersinho Foi ele Aí choveu a minha boneta Minha boneta, é? Olha lá, seu marco Pegando seu rádio lá Se arrumar Polícia, polícia, polícia Aqui na chaca, vem Não É fora de... Ó, eu gosto de todo tipo de brincadeira, Robinho Mas jogar minha boneta Foi o Fábio onde ele jogou aí, Fábio Essa boneta, ela não tem valor Ela tem preço Foi trinta conto Fábio, é um imbecil, é um babaca mesmo, né? O Fábio é imbecil Não pode dar a usadinha para ele, não Até cinco e quinhentos Daqui sessenta dias Não, espera aí, espera aí, espera aí Sessenta dias já é demais, meu padrão Porque aqui também não é brincadeira Se você tiver o dinheiro agora No pix, em alguma coisa do tipo A gente faz negócio Eu saco o dinheiro amanhã e te passo Não, não, não Te pago seis mil amanhã Não, meu padrão Sete mil Não tem como a gente fazer esse tipo de negócio, não Oito É agora Você pega, paga agora e bia agora Você que sai Vai, Vitor, não foi ligar, apareceu Foi Samsung Samsung? Porque aqui, tá Samsung tem aqui a coisinha do Não, meu padrão É porque isso aqui é É, é, é Isso aqui é Apple Mas não foi ligar, aparece Samsung Parece Samsung lá O nome Samsung Fala Bluetooth model É, é É que vendeu para nós É que vendeu para nós Não, 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 não Isso aqui é da Apple, rapaz Do, do Jack Bezos O cara lá perdeu o iPhone Comprei Ah, ele é golpista É, é o que? Não, 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 não É, é É, é Bora, meu amigo Ai, ai, ai É do seu irmão, amor Vem para cá, Robert Ê, tchau Vem para cá O que foi, seu irmão? Vem embora Vem embora Vem embora Não, 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 não Tá bom, só essa aí Viu? Só essa aí Acabou, acabou Tirei, tirei Acabou, acabou Bete mais não Já bebeu mais não Já bebeu Racaí, mano Ei, rapaz Deixa o jeito aí Vai vomitar não Vai valdear mesmo Roberto, tu tá bebendo ainda, rapaz Agora eu vou encher, cara Hã? Agora eu vou ficar bebo Música ao vivo Música ao vivo do João Gomes E olha aqui, ó Agora tu fica bebo Agora eu vou travar Vou sair arrastado daqui Vai mandar mensagem para a Cláudia Os cachorros lambendo minha boca Tu já tá com duas horas que saiu de casa Já tá com saudade da Cláudia Sempre É minha esposa amada do meu coração Tu veio só fazer uma entrega aqui no Barra do Gomes Foi Era tu que veio entregar aqui, né? Foi E tá bebendo agora? Ah, lá Longe da minha esposa amada Cláudia Eu só sei beber Tu quer clara para ela, vai Contra a música aí Cláudia, essa música é para você, meu amor Não esquece de mim Chora não, chora não, chora não Chora não, chora não E sim, menor Gente, esse mês que eu não paguei Dá uma seguradinha Porque eu não vou conseguir pagar isso Não vou conseguir pagar isso Roberto A porta é a porta Tu tem que me pagar Isso Eu não consigo Eu não vou pagar A porta é por isso Tem que pagar O senhor que me ensinou Que a porta é a porta É, mas não vai bater o cabo Calma, Roberto Ele tem que me pagar Calma, rapaz Vamos resolver É quanto? A porta é a porta Nada contra tu Mas tu já viu o tamanho desse caba Mas é por todo Você te pega Ele te amassa Te livrei Te livrei Te livrei Arruma só o vídeo que contei Para tu sair com a cara toda arrebentada daqui Aí eu que ganhei a porta Eu sei, mas eu que liguei da confusão Tem que contar Só comigo Ele tem que me pagar Que te pagar o que Se ele quiser te matar O tamanho do braço E agora? Não, agora eu vou te ir embora Antes ele Se ele zanar Tu tá ferrado Tu perdeu o quanto pra ele Pô, senhor Vai perder mil reais Ou se me arruma só o que tu tem Quando te livrar Dessa bolsa Com o Roberto Deixa eu te falar Ele já puxava a bota De seis Nesse passado pra cá Me arruma o que tu tem Então não sei Se eu sou Eu não tenho lugar pra pagar Não Você tinha que ter pensado Isso antes de apostar Me deu dinheiro Tudo mesmo, senhor Então toma tudo isso Rapaz, mas vocês são Confuseiros demais O que que tá fazendo aqui Ainda pra apertar de bola Terminou o serviço aí? Terminado Terminado, né? Tô Vou botar um negócio aqui Tu nem sabe O que foi? Termina logo o teu aí Olha aí, meu amigo E o ratão é podido Tu quer? Bora, moço Quer um pouquinho esse dinheiro? Bora Ah, que é meu Só meu Tem que trabalhar Pra conseguir isso aqui Bora Vamos ali comprar Um negócio aqui Pra dar tapa na casa No dia que tiveram Bom, igual Bora ali Não, isso aqui não Vamos ali comprar O saco do dinheiro Que eu te pedi, velho Opa, patrão Tá tudinho aqui, ó Tava só contando Tá, pra mim Eu tinha visto outra coisa Não, eu tava contando aqui Tá tudo certinho? Certinho, hein? Vou conferir, beleza? Vou conferir aqui, foi Vai, vai Aqui, ó Continua Eu pensei que o dinheiro Era terra Tá, só De brincadeira Tchau, tchau 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 Tchau